Música Nós estamos sem coleta aqui, porque há muito tempo esse problema aqui na John Gelarde, que é a rua 3, que é essa de Charal, a pessoa não tira, não recolhe, então é muito urubu aqui, é mais tarde aqui, então nós estamos sofrendo com esse problema aqui, porque devido a não ter a coleta da prefeitura, não está tendo, antes tinha a coleta, agora desapareceram todo mundo, não tiram mais nada. Não passa mais nenhum caminhão de coleta aqui? Não tem coleta, a caçamba, eles falam que estão devendo a caçamba, e a caçamba não pode vir, porque estão devendo eles, e não tem caçamba para fazer a coleta, e é isso que eles reclamam para mim, já fiz vários ofícios e até hoje nada, aqui na John Gelarde, além desse lixo, essa buraqueira toda, onde tem um tráfego de veículos imenso aqui, e aqui está ruim, ali é pior, mais ainda na frente. Entendi, e há quanto tempo vocês estão vivendo essa situação? Olha, eu já moro 35 anos aqui, eu precisava sempre jogar esse lixo aqui, devido a ser um muro do órgão federal, da Infraero, que não pode jogar devido aos urubus, porque pode subir, entrar nas naves, nas aeronaves, aí o que acontece? Fica essa lixarada aqui, e não tem coleta nenhuma, que o prefeito não toma jeito de tirar isso aqui, nunca mais fizeram mais nada aqui pelo Parque Verde. E aí Tchau.